Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero falar sobre Aprenda a determinar algo e logo acontecerá. Você sabe como determinar algo para que aconteça rápido? Se você não sabe, então fica comigo. Assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal e não se esqueça de dar um joinha. Vamos lá, sem perca de tempo. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 22, que diz assim O próprio Jesus Cristo, ele disse essas palavras Ele não está falando quase tudo, ele está dizendo tudo que você pedir em oração ou através da oração ou através de um pedido e será realizado, será feito. Observamos que também no Antigo Testamento Eliseu, certa vez, ele disse para uma mulher Tsunamita Essa mulher não tinha filho e o seu marido possivelmente já era deidade Eliseu disse para aquela mulher soltou uma palavra profética Eliseu disse Daqui a certo tempo Há um ano você vai ter um filho nos teus braços E aquela palavra Deus assinou embaixo porque Eliseu ele disse com fé e aconteceu Elias quando ele estava perante uma viúva Elias pediu para que essa viúva fizesse um bolo para ele A viúva disse Eu só tenho um bocado um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite Só dá para fazer um bolo para mim e para o meu filho e nós vamos comer e já não resta mais alimento e vamos morrer Elias disse Faça assim mulher Faça um bolo para mim primeiro e a farinha da tua panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai terminar não vai acabar não vai faltar A mulher creu naquela palavra que Elias disse em nome de Deus Aquela mulher fez o bolo confiou acreditou deixou de fazer para ela e para o filho e fez para o profeta Quando aquela mulher foi fazer outro bolo a farinha não parou não acabou da panela ela tirava a farinha e a farinha aparecia mais ainda quanto mais ela tirava mais tinha a panela sempre tinha a farinha e o azeite não faltava o azeite não acabou o azeite ela derramava azeite usava o azeite e tinha mais azeite ainda porque aquela mulher ela creu na palavra do profeta Elias Elias determinou Eliseu determinou Moisés determinava Paulo determinava Pedro determinava Jesus nos ensinou a determinar palavras proféticas e poderosas pela fé Jesus Cristo ele chegou em certa árvore em uma figueira Jesus ele ia pegar fruto mas não tinha frutos Jesus disse nunca mais nasça de ti frutos e aquela figueira secou-se na hora os discípulos se espantaram aí Jesus disse se vocês tiverem fé tudo o que vocês falar vão acontecer se vocês tiverem fé vocês vão pedir para que o monte passe para o outro lado ou que o monte seja lançado no mar vai acontecer então tudo o que você determinar tudo o que você falar vai acontecer porque as palavras que saem da tua boca elas são proféticas são poderosas sabe por que a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus Cristo a partir do momento que você é um cristão que você é uma cristã você já nasce de novo pelo Espírito Santo você já tem o Espírito Santo já tem Deus na sua vida já tem Jesus na tua vida então na tua vida tem a palavra de poder através do Senhor Jesus Cristo e tudo o que você falar vai acontecer se você amaldiçoar uma pessoa aquela pessoa pode acontecer coisas ruins com ela porque a palavra que sai da tua boca tem poder um dia eu profetizei na minha vida eu disse um dia eu vou para Israel eu não tinha nenhuma condição mas nenhuma condições mesmo nenhuma condição nenhuma zerado passado alguns anos eu fui para Israel Deus fez um milagre na minha vida mas eu profetizei eu determinei e eu fui realmente para Israel outra vez eu ainda não tinha comprado nenhum carro zero quilômetro e eu profetizei eu disse o meu carro meu primeiro carro zero quilômetro vai ser vermelho passado-se uns tempos o meu primeiro carro zero quilômetro foi vermelho porque eu determinei se você determinar o que você quiser vai acontecer é só você determinar com fé confiando em Deus confiando que o que sai da tua boca tem o poder de Deus porque Deus está na tua vida o texto que eu li tudo o que pedir em nome do Senhor Jesus em oração vai acontecer profetiza sobre a tua vida benção profetiza sobre a tua vida vitória profetiza sobre a que você sobre a tua vida que a tua vida vai melhorar as tuas finanças vai melhorar a tua vida espiritual vai ser renovada o teu relacionamento o teu casamento vai ser melhorado a tua saúde você vai ser curado profetiza sobre a tua vida determine que você vai vencer e você vai vencer porque é tudo pela fé interessante que nós somos filhos de Deus e o filho tem tudo que o pai tem quando Deus dizia haja luz havia luz mesmo Deus usava a palavra e Deus ele nos deu o poder da palavra também para nós determinarmos então determine sobre a tua vida o que que você quer determina o que você deseja no teu coração e vai acontecer porque você é filho de Deus o Espírito Santo está em você Jesus está em você e pelo nome de Jesus tudo tem que se render tudo tem que acontecer e vai acontecer então determine algo que você quer em breve acontecerá tenha fé acredite as palavras as palavras que saem da tua boca vai acontecer que Deus possa abençoar tua casa tua família tua saúde se inscreva nesse canal e que Deus possa te abençoar que Deus possa assinar embaixo tudo o que você desejar profetize e Deus vai realizar na tua vida o que você profetizar que Deus te abençoe Deus te abençoe te abençoe